Não sei porquê tu me amas tanto assim Apaguei minha história, me afastei do teu jardim Pedia água, ninguém me dava de beber Sentia fome, assistia minha alma falecer Por isso que desci do céu, acendi a minha luz e procurei Eu te procurei, que bom vir a que te encontrei Por isso aqui no céu tem uma linda festa Não fala assim senão eu choro Seu gesto é maior que toda compreensão